Olá, queridos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. E hoje nós estamos aqui juntos, eu e Pastor Lobo, e nós vamos orar. E hoje nós vamos fazer uma oração para te preparar antes de uma guerra, antes de uma batalha espiritual. Como é que você vai orar, se preparar para guerrear? Amém, queridos! Muito boa noite! Graças e paz! Eu sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodos de Libertação. A minha oração hoje é uma oração que te prepara para a guerra espiritual e que ferramentas você deve usar antes de entrar em batalha espiritual. Essa é uma pergunta que muita gente tem no seu coração, é uma pergunta que muita gente manda para o nosso ministério. Eu quero hoje ensinar a você como você deve se preparar para a guerra espiritual. Primeira coisa, se você tenha nos acompanhado há muito tempo, que você deve viver uma vida de oração, de jejum, porque tem castas que só saem com jejum e oração. Você deve ter um conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma. A Bíblia chama a palavra de Deus de espada de dois gumes. É uma espada de combate, uma espada de guerra. Mas lembre-se disso. Jesus, a presença do Senhor Jesus é a presença mais importante do seu lado numa guerra espiritual. Então, não entre em guerra jamais sem você invocar o nome de Jesus, sem você anunciar a presença do Senhor Jesus. Em qualquer ministração que você for fazer, antes, ore dando uma voz audível. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo mundo, todo o poder do mal. Então, você deve desautorizar toda e qualquer presença no local, na sua vida. Expulse todo o espírito de trevas do local que você está orando e da sua vida. É importante você se cobrir com uma palavra de autoridade e lançar sobre tua vida o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Viva debaixo da cobertura legítima de uma igreja, de um pastor que honra o Senhor, que vive para a glória de Deus, que anuncia a palavra de Deus com a Bíblia sagrada, como regra de fé e prática. Você sempre deve anunciar, antes de tudo, antes de qualquer guerra, diga assim, eu anuncio a chegada do reino dos céus, eu estabeleço o domínio, a autoridade do Senhor Jesus sobre a minha vida, eu proíbo todo o acesso de todo o espírito não autorizado pelo Espírito Santo de Deus e eu corto toda a comunicação e todos os laços e vínculos malignos agora em nome de Jesus. Ore, certifique-se de que todos os seus pecados são confessados diante de Deus. Muita gente pergunta, pra quem eu devo confessar? Confesse a Deus. A Bíblia diz, confessei ao Senhor meus pecados e ele perdoou a minha culpa. Salmo 32 diz que você deve confessar ao Senhor. Mantenha-se sempre isento de oportunidade. Uma pessoa que vive em pecado vive com medo de Satanás acusar ele. Então abandone o pecado. Peça, porque o Espírito Santo, ele mostra áreas na nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas. O Salmo 139 diz, o Senhor nos sonda e nos conhece, ele conhece cada um dos nossos caminhos. Nunca inicie um processo de guerra espiritual sem você estar preparado em oração. É importante você entender que você deve estar acompanhado da presença de Deus, acompanhado da presença de Jesus. Jesus nunca perdeu nenhuma guerra. Até a da morte, até a morte ele venceu. O Espírito Santo de Deus, ele é que nos capacita pra vencer as trevas. Então não opere com talentos naturais. Revista-se no poder de Deus. Confesse sua posição em Cristo. Convide o Espírito Santo. Ele é especialista em libertar. Você deve ser sensível aos conselhos do Espírito Santo. Às vezes ele vai levar você, durante a oração, a pensar em alguém, a citar o nome de alguém, até a sua própria vida, da sua família. Isso chama-se discernimento de Deus. Lembre-se disso. Quando você está enfrentando o Espírito imundo, não espere que ele fique calado. Às vezes a pessoa está orando e não entende isso. Ah, pastor, estou orando e está vindo problemas. É porque o mundo espiritual está reagindo. Ele está reclamando. O Espírito imundo é como se fosse alguém que desse um piti espiritual e comece a reclamar. Você não deve parar de orar. Você deve comandar o mundo espiritual através de oração. Você deve expulsar Satanás e seus demônios. Ele já está sem defesa. Por quê? Porque Jesus, quando ele morre e ressuscita na cruz, ele recebe toda a autoridade e distribui essa autoridade sobre a nossa vida. Então ele não tem escolha. O Espírito imundo não tem escolha. Se você expulsa ele, ele tem que sair. Só que existem castas que são resistentes. Então para essas castas, você vence com oração. De ordens diretas. Saia da vida do fulano. Em nome de Jesus, saia da vida de Beltrano. Peça para que Deus mande anjos. Senhor, manda teus anjos. Jesus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele diz, você acha que se eu orasse, meu pai não enviaria doze legiões de anjos? Então quer dizer, Deus pode levantar milhares de anjos em teu favor. Então quando você ordenar, ordene para que o Espírito imundo saia e vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Não permita que a sua vida seja uma vida que desanima, é uma vida que fica com medo. Lembre-se disso. Espíritos imundos, demônios, não são oniscientes, eles não conhecem nossos pensamentos, mas eles também não saem por conta própria. Então quando você orar, você tem que fazer a palavra sair da sua boca. Tem gente que pensa, não, eu vou orar contra Satanás em silêncio. Gente, isso não existe. Os discípulos expulsaram demônios, davam uma voz aos demônios e eles obedeciam. Então lance uma palavra audível, lance uma palavra bem clara em nome de Jesus. Lembre-se que expulsão de demônios não é uma oração, é uma ordem expressa em nome de Jesus. Você tem que dizer Espírito imundo que está agindo na minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu neto. Sai em nome de Jesus. Você quando permanece na ordem que você deu, o Espírito imundo não vai resistir, ele vai recuar. Se você experimentar casos de resistência espiritual, peça para que Deus mande anjos. Eles são reforços espirituais. Nós não falamos com os anjos, mas Deus fala e dá ordens para os anjos, para que os anjos ministrem em nosso favor. Se você perceber em algum momento algum impedimento espiritual, não acredite na derrota. Acredite na vitória do Senhor. Se houver resistência, sempre você declare a presença de Deus em nome de Jesus. Se você achar que algo deu errado na administração, na tua oração, lembre-se que o inimigo vive nas trevas e ele sempre vai querer se ocultar. Você não deve nada ao diabo. Nunca deveu. Se você pecou, a sua dívida é com Deus e não é com o diabo. Então você confesse a Deus imediatamente, peça perdão e peça para que Deus traga sobre a sua vida o sangue de Jesus que purifica de todo mal. Não tenha medo, não acredite em nenhum tipo de ofensa, de ameaça e de intimidação. Avance em oração em nome de Jesus de Nazaré, porque as trevas serão derrotadas. Mas antes da batalha espiritual, se prepare em nome de Jesus que você vai vencer. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero colocar cada um agora diante do Senhor. Quero pedir a tua mão, Pai, o teu sangue sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja os fortalecendo, enchendo de ânimo, enchendo de fé, fazendo com que eles sejam totalmente encorajados, revestidos pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que tudo aquilo que tem desabilitado, tem impedido eles de guerrear, tem trazido derrota, que caia por terra hoje, hoje, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, o Senhor os fortaleça. Que eles sejam, Senhor, conhecedores. Que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor faz a frente na batalha e que não há nada que o Senhor não possa vencer, Pai. Não há nada, nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Senhor, que toda palavra que tem sido lançada, todo medo, Deus, todo medo, apatia, toda falta de encorajamento, Senhor, seja agora repreendido, Pai. Seja derrotado sobre a vida deles, Pai. E que o teu Espírito Santo os encha de uma forma sobrenatural, sabendo que eles são filhos do Senhor, Pai. Que o Senhor os empodere, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles tenham vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero ensinar você a orar em guerra espiritual. Então, a primeira coisa que eu falei, você deve reconhecer a presença de Jesus na sua vida. Diga assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me posiciono revestido de Cristo, revestido do poder de Cristo, revestido da autoridade de Cristo, revestido do sangue da cruz, revestido da armadura de Deus, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, desautorizando, qualquer tipo de ação das trevas e repreendendo toda a presença maligna em nome de Jesus. Eu cubro a minha vida com a palavra, a promessa de Deus que nem o mal me. Por isso, há uma proteção sobre mim, sobre aqueles que eu amo. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero abençoar a vida do meu pastor, quero abençoar a minha igreja, na qual eu estou debaixo dessa cobertura. Em nome de Jesus, eu anuncio a chegada do reino dos céus, o reino de Deus sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas pelas quais eu estou guerreando. Eu estabeleço o domínio, estabeleço o poder de Deus sobre cada uma delas e proíbo, a partir de agora, todo o acesso de todo espírito imundo em nome de Jesus. Eu corto toda a comunicação espiritual, todos os laços e todos os vínculos malignos. Eu quero colocar nesse momento os meus pecados diante do Senhor. Eu quero permanecer isento de qualquer palavra, qualquer oportunidade para que Satanás não me acuse. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que me mostre as áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Em nome de Jesus, eu coloco minhas orações, meus jejuns. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que teu Espírito Santo me dê discernimento e me seja o meu conselheiro durante a guerra espiritual. Eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, declarar que toda voz espiritual maligna de acusação e de medo não é bem-vinda, que eu permaneço firme na ordem para que todo o poder do mal recue, toda a rebelião do mal recue, toda a resistência espiritual caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Eu me coloco debaixo desse poder antes da guerra espiritual e declaro que nem o mal vai me tocar, nem praga maligna, nem maldição, em nome de Jesus. Assim, eu estou pronto para o combate, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui todos os dias às seis da manhã. Você pode ouvir essa oração a hora que você quiser. Existem aí diversas orações, diversas ministrações na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Aproveite. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.